Dando início aqui à resolução de mais um problema da aula de extração líquido-líquido para sistemas parcialmente missíveis, é o problema 6. É um problema que envolve extração com fluxo cruzado. O problema descreve a seguinte situação. Uma vazão de mil quilos por hora de uma mistura aquosa, contendo 30% em massa de ácido acético, que é o soluto, é alimentada no primeiro estágio de um extrator de dois estágios, utilizando-se como solvente éterisopropílico, contendo 1% em massa de ácido acético. Observar aqui que o solvente que a gente vai utilizar para extrair o ácido acético, nesse caso ele não é puro. Ele já tem aqui uma pequena composição do soluto na corrente. O solvente é alimentado a uma vazão de 1.250 kg por hora em um fluxo cruzado em cada estágio. Se a extração ocorre a 1 atm 20 graus, determine as composições das correntes de extrato de refinado que saem do extrator e as vazões das correntes de extrato de refinado que saem do extrator. Bom, na prática a gente teria isso daqui. Dois estágios, é o que descreve o problema. Uma corrente de solvente com composição 1% de ácido acético, de soluto, com uma vazão de 1.250 kg por hora, entra em fluxo cruzado nesse estágio. Então vai ter a alimentação aquosa aqui, a solução aquosa, 1.000 kg por hora, de composição 0,3 em relação ao soluto, vai ser gerada uma corrente E1 e uma corrente R1 ao atingir o equilíbrio. Essa corrente R1 vai entrar no próximo estágio, no estágio 2, que vai ser alimentado também com fluxo cruzado com a mesma composição e quantidade de solvente para se obter E2 e R2. Bom, a resolução de problemas envolvendo fluxo cruzado, ela é muito parecida com a resolução de extração para estágio único. A gente vai necessariamente dividir de acordo com a quantidade de estágios, nesse caso, dois estágios. A gente vai ter aqui a divisão em dois setores e a gente vai fazer a avaliação individualmente de cada estágio. Então a gente vai fazer a abordagem como se fosse uma extração em estágio único para cada uma das duas situações. Então, na prática, a gente vai ter isso daqui. A alimentação F entrando com S vai ser gerada uma mistura M1, que ao atingir o equilíbrio gera uma corrente de refinado R1 e de extrato E1. R1 vai alimentar o estágio 2, que vai ser alimentado também com S, vai gerar uma mistura M2. No equilíbrio, a gente vai ter R2 e E2. Bom, o que o problema pede, a gente vai resolver praticamente de modo simultâneo, porque acaba uma coisa dependendo da outra. A gente, na resolução de extração em estágio único, a gente inicia o problema determinando qual é a vazão M1. O problema da F e da S, a gente obtém diretamente o valor da vazão da mistura, M1, 2.250 kg por hora. Depois disso, a gente precisa definir qual é a localização de M, de M1 nesse caso, porque a localização é dada pela composição. E é essa localização de M1 que vai me fornecer, através de uma linha de união, o local exato, a composição de refinado e de extrato após atingir o equilíbrio. E a gente obtém essa localização através da composição de M1, que é obtida através de balanço de componente. Então, a gente faz um balanço de componente no misturador 1, aqui, obtém XAM1, XA, XSM1 e XDM1, a gente obtém aqui por diferença. Então, obtivemos a composição dessa corrente M1. Lembrando que a gente poderia ter obtido, não necessariamente ter calculado essas duas composições. A gente poderia ter calculado uma das composições. O ponto M fica sobre a reta SF. Então, consequentemente, com uma composição, a gente encontraria um único ponto que é viável sobre essa reta. Nesse caso, a gente calculou tudo. Bom, M1 fica sobre a reta SF e vai gerar R1 e E1 ao atingir o equilíbrio, e é através da linha de união. Se a gente observar, esse aqui é o gráfico, o diagrama para um ATM 20 graus, que é utilizado para resolver o problema, ele não dá para a gente a linha conjugada, e ele dá aqui apenas as linhas de união, algumas linhas de união. O nosso ponto M1 e M2, eles podem estar entre essas retas, o que vai dificultar a gente obter diretamente e com uma certa precisão a linha de união correspondente a cada ponto. Então, para que a gente evite isso, a gente vai construir aqui, e tem um vídeo já postado ensinando como construir a linha conjugada em diferentes formas. Com esse modelo, a gente obtém os pontos para cada linha de união, a gente obtém um ponto que a gente vai utilizar para construir a nossa linha conjugada. E é essa linha que vai ser a nossa referência para que a gente obtenha, de modo mais preciso, a linha de união correspondente a cada ponto de mistura. A gente tem aqui a composição do ponto M, M1, a gente tem o ponto S, o ponto S, nesse caso aqui, ele não é 100%, não está sobre o vértice do triângulo, ele está correspondendo a 0,01, 1%. A gente vai unir o ponto S ao ponto F, e o ponto M a gente define através dessa composição, fazendo a leitura no gráfico. Definimos M1, a gente agora precisa encontrar qual é a reta que vai passar pelo ponto M1 que vai gerar o refinado R1 e o extrato E1. A gente faz isso utilizando a linha conjugada. Se o ponto está entre duas linhas de união, a gente precisa estipular pontos aleatórios entre essas duas retas, de modo a obter uma única reta que passe por M1, utilizando a nossa linha conjugada. Eu vou utilizar aqui, obviamente, direto o ponto exato já, para a gente ganhar tempo. Essa aqui é a reta que passa pelo ponto M1, fornecendo R1 e E1. Então, pelo gráfico, a gente vai fazer a leitura do refinado e do extrato ao atingir o equilíbrio. Então, são essas as composições do refinado e do extrato. O R1, o refinado 1 que sai do estágio, ele vai alimentar o próximo estágio. Então, a gente vai ter agora o R1 funcionando como uma alimentação. R1 e S, a gente vai fazer o mesmo procedimento agora, só que considerando a alimentação como R1. Nesse caso, diferencia um pouco do início da resolução, porque F era dado no problema. R1 não é dado, a gente não tem. Então, a gente precisa, primeiramente, calcular R1 e a gente vai fazer um balanço aqui, para poder, com R1, definir qual é a vazão M2. Então, lá do estágio de equilíbrio, M1 é igual a R1 mais E1. A gente não tem nem E1, nem R1. Obtemos uma equação, que a gente vai chamar de equação 1, isolando E1 ali, fazendo um balanço de soluto, que no caso poderia ser qualquer componente, eu utilizei o soluto, obtemos R1. R1 substituindo na equação 1, a gente obtém a vazão E1. Então, a gente já tem R1, E1 era pedido no problema, o R1 a gente vai precisar para calcular M2. Então, fazendo um balanço, já no segundo estágio, R1 mais S é igual a M2. Obtivemos M2. Fazendo um balanço de componentes, a gente vai obter as composições do ponto M2. E é essa composição aqui que vai fornecer o ponto exato de localização dentro do gráfico. A gente tem aqui, então, a composição. Lembrando que agora, olha só, na parte inicial, no estágio 1, a alimentação era F. Agora não é mais F, agora a alimentação é R1. Então, a gente une o ponto S até o ponto R1, que é a nossa alimentação. O ponto M vai estar localizado sobre essa reta, fica mais ou menos nessa posição, e vai originar duas correntes, uma de refinado e uma de extrato. Fazendo o mesmo procedimento, utilizando a linha conjugada, a gente obtém a reta, que é a nossa linha de união, que vai passar pelo ponto M, fornecendo as duas correntes. No gráfico, fazendo a leitura de R2 e E2, a gente obtém as respostas que o problema pede, que é a composição dessas correntes. Agora o problema está quase resolvido, porque só falta calcular as vazões R2 e E2. Fazendo um balanço global no estágio 2, M2 é igual a R2 mais E2. Não temos R2 e nem E2, isolamos E2, obtivemos a equação que a gente vai chamar de equação 2. Fazendo um balanço de soluto, eu optei pelo soluto, mas novamente pode ser qualquer componente. Obtivemos aqui, substituindo os valores, uma corrente de 828,9 kg por hora de refinado. Substituindo essa variável na equação 2, a gente obtém a vazão de extrato que é gerado no final do processo, E2, 1.358,6 kg por hora. Então aqui o problema é finalizado.